Após trezentos anos, a gente ainda vê e ainda sente a desigualdade que existe, o racismo que ainda existe. Por isso a importância de se ter o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, para evitar esses preconceitos do racismo, da desigualdade que existe tanto entre homens e mulheres negros, a diferença que existe. A gente sabendo que tudo teve começo exatamente com os povos africanos, teve início tudo isso e a gente continua ainda vivendo esse problema dentro do nosso país e que a gente sabe o mundo ainda hoje em dia. Por isso a importância do dia 20 de novembro. E aí